A gente falou sobre um pouco de Vatopita e Kafa, falou da personalidade solar relacionada também ao signo de Leão, a personalidade lunar também relacionada ao signo de Câncer, a personalidade mercuriana relacionada aos signos de Virgem e de Gêmeos, falou das personalidades venusianas relacionadas à Libra e à Touro, falou das personalidades relacionadas à Marte, e ao Marte a gente não fez tanta distinção do Escorpião e do Ariete, talvez porque eu já tivesse me alcançado. Mas a gente fecha isso agora nesse início e hoje a gente vai falar das personalidades jupiterianas, Guru, relacionadas a Sagitário e Peixes, e as personalidades saturnianas relacionadas a Capricórnio e Aquário, e dois outros elementos que são representantes do Eclipse Solar e Eclipse Lunar. O nódulo na Norte, o nódulo na Sul, basicamente os pontos de Eclipse, da Lua e do Sol, para a Água e Eclipse, que são dois dos nove grahas que a gente falou ontem, daquela ideia de que é uma capacidade de sequestrar o nosso sistema. Ok? Bom, então a gente no de outros tem dois astros principais, que é o Sol e a Lua, tem cinco astros governados pelo Sol e na Lua no nosso mapa, para cumprir as funções que o Sol e a Lua estão demandando da gente, e tem dois astros de potência kármica ao quadrado, vamos chamar assim, que era o riqueto. Então, quando a gente estiver estudando mais o riqueto, a gente vai falar um pouco mais sobre eles, mas na Astrologia grega são chamadas de cabeça do dragão e caldo do dragão. Ok? E tem esses símbolos aí. Na Astrologia grega, na Astrologia grega são chamadas de cabeça do dragão e caldo do dragão. Para terminar o Marte de ontem, o Marte busca poder, ele busca capacidade de ação. O Marte ariano busca essa capacidade de ação no mundo material. O Marte escorpiânico busca essa capacidade de ação no mundo psíquico e emocional. Então, o Marte ariano, ele é uma pessoa com muita energia, muita ação, e quer ter resultados práticos no mundo material. Conquistar uma empresa, conquistar uma ideia, conquistar um território, conquistar um título, conquistar... ganhar um novo terreno. Abrir uma nova área de domínio. Então, por exemplo, foi aquela história que eu falei assim, de pessoas com muito ímpeto de generais, militares, comandantes de empresa que dizem que tem que dominar e abocanhar, e esse tipo de ideia assim, de conquista imperativa. O Marte é uma personalidade Marte ariana, que é a parte quente do Marte, a parte mais pita do Marte. A parte escorpiânica do Marte também é pita, em um certo sentido, assim como o pita é formado por fogo e água, pela agência do fogo através da água. Então, o Marte mais escorpiânico, ele é mais sutil na forma de agir, ele age através das emoções, ele age através dos pensamentos, ele age através das manipulações, ele age através do segredo, ele age através dos congúrios, ele age através de tudo aquilo que é, assim, não oficial na superfície. Então, essas pessoas, muitas vezes, vão ter uma capacidade de dominação no mundo subterrâneo, no mundo ilegal, no mundo não oficial. Vão procurar, assim, um poderoso chefão, por exemplo. Seria um Marte em escorpião. Não porque ele está só dominando a psicologia das pessoas, mas porque também está num submundo. entre aspas, ok? E, aqui, a grande disputa do Marte se torna em torno, muitas vezes, das suas próprias emoções. Então, o signo de escorpião é, normalmente, uma personalidade de um Marte muito intenso e com questões psíquicas e questões emocionais muito violentas, muito urgentes, no sentido de que aquilo ali é meio que o único foco na vida da pessoa, meio obsessivo, no certo.